Olá pessoal, tudo bem? Hoje estamos aqui na cidade de Petrópolis e vamos a bordo da aviação Teresópolis até a cidade de Teresópolis, aqui no estado do Rio de Janeiro. O busão aqui já está lotadão e o pessoal ali de fora não vai conseguir embarcar. Vai ter que pegar o busão do próximo horário e vamos ficar para trás, não vai ter jeito não. Bora lá? Nos acompanhe até Teresópolis aqui no canal Simulador de Ônibus. E eu desejo a todos uma ótima viagem. Partiu! Tchau, tchau. No jogo a gente vai fazer uma viagem de 228 quilômetros e 4 horas e 17 minutos de trajeto. No trajeto real essa viagem dura somente uma hora e meia, mais ou menos, uma viagem bem curtinha por aí. Quando eu parar de ficar com os aviões, não é só esse carro, mas 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 não é só esse carro. E aí, para, e está tudo. Liga em frente. Recalculando. Já me perdi aqui, vou ter que fazer a manobra para endireitar o buzão de novo. Recalculando a rota. Calculando uma nova rota. Agora vai. Aqui não tem placa nenhuma de sinalização, então tu fica perdido, porque... Só dá para ser guiada pelo GPS, mesmo assim, o caminhão acaba ficando meio confuso. Prepare-se para virar à direita. Virem à direita. E para você que curte viagens de ônibus simuladas no Eurotrunk Simulator 2, Aproveite essa viagem e faça sua inscrição aqui no canal Simulador de Ônibus. E também ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos aqui no YouTube. E fique por dentro de todas as novidades aqui no canal, clicando em seguir. E fique por dentro de todas as novidades aqui no canal. O buzão aqui está lotado. Então ele vai demorar um pouco mais para desenvolver aqui na pista. E bora lá. Estou aqui com esse Caio Millennium 2 do Cristian Cardoso. É um mod gratuito, vou estar deixando um link para download aqui na descrição do vídeo. E o mapa, o mapa é pago, é o mapa RBR aqui na versão 1.43 do Eurotrunk. Vou estar deixando também um link de acesso ao site aqui na descrição do vídeo. E bora lá, passando aí do Itapemiri. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O busão aqui tá alimentado a 90 por hora, mas tá bom, deu pra gente andar bastante até agora, não é uma pista simples, não é uma pista duplicada aqui, então a viagem vai ser rapidinho, continue a direita e depois vire a direita, vire a direita. Saímos aqui da pista, se eu não me engano era a BR-040 que a gente tava. Vire em frente e depois vire à direita. Vire em frente e depois vire em frente e depois virem a direita. Virem a direita. Virem a direita. Virem a direita. E bora lá que tem muito chão pela frente ainda, hein? Parada solicitada O pessoal aqui vai embaracar e também desembarcar E bora lá E aí E aí E aí E aí E aí Para sair da rotatória, tá pessoal? Não é para sair do busão não Entramos agora na pista simples, então é um trechinho mais emocionante, com mais curvas E aí O segredo é o pessoal vai se segurar que agora Agora o caminho vai ser boção, pessoal Parou tudo aqui agora Obrigado 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 Aí na frente está uma curvinha fechada Obrigado 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 O comunismo está controlado com economia de combustível então ainda consegue fazer muito giro alto, mais um de 1500 a 2000 rpm Beams As vovóis começam a dar uma aumentada em pessoal O pessoal aqui que está em pé deve estar cansado já O pessoal aqui que está em pé deve estar cansado já Ali na frente mais um pouquinho de garrafamento Usando a cidade do aço que instalou ali na curva E aí 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 Nossa aventura continua faltando apenas 50 km para terminar a viagem O caminhãozinho aí na frente deu uma segurada Vai tirar um pouco a nossa emoção aí do jogo E aí 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Prepare-se para virar à direita Beleza, estamos chegando aqui já interessou por esse pessoal Virem à direita O pessoal não deve estar vindo a hora de descer do busão aqui Já deve estar tudo cansado de ficar em pé Quase ninguém desceu aí, então liberou muito lugar aí pro pessoal sentar e também embarcou uma galerinha Continue à esquerda e depois mire à esquerda Mirem à esquerda E é isso aí pessoal! Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, nossa viagem está se encerrando daqui a pouquinho Então aproveite para deixar seu like e também seu comentário aqui nesse vídeo E se você ver até que a gente ainda não é inscrito, aproveite e antes de desembarcar Faça sua inscrição aqui no canal Simulador de Ônibus E ative o sininho para receber as notificações das próximas viagens aqui no YouTube Dá a passada lá também no Instagram E clique em seguir para você ficar por dentro de todas as novidades aqui do canal Acabamos Acabamos Prontinho pessoal, chegamos aqui na rodoviária de Teresópolis E aqui eu encerro a nossa viagem Agradeço pela audiência de todos E aguardo vocês nos próximos embarques Aqui no canal Simulador de Ônibus O canal que simula ônibus Aqui no YouTube Forte abraço pessoal e até a próxima O canal Simulador de Ônibus